galerinha mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a rocinha minha rocinha de feijão andu para quem não conhece vou mostrar para vocês galera acompanha aí para quem não sabe esse feijão andu já tá florando e ela vai dar a produzir tá na fase de floração né então daqui os tempos vai começar a dar é ela vai produzir né eu vou mostrar para vocês meu pedacinho dela olha pessoal essa roça aqui eu plantei tudo de andu pedacinho de roça que eu plantei só de andu e aqui já tá florando como é que tá começando a florar muito ó aí ó pessoal essa é feijão andu galera e aí ó como é que tá vamos caminhar um pouco né no meio dela vamos ver né e a feijão andu é bom porque ela também solta as flores né aí ó galera quer dizer solta as folhas né e o que vai virar adubo também né as folhas dela essa aqui já vai servir para adubo galera o bom do André é isso né, aqui já vai produzir adubo né, vamos caminhar no meio dela, no meio da plantação, olha galera, um pedacinho bom, e aqui já tá produzindo, olha como é que tá bonita as flores dela, tá florando, daqui a um tempo já vai produzir, olha galera, olha como é que tá bonito, não sei,